Olá, boa noite. A gente começa o TN de hoje com imagens impressionantes da chuva na grande vitória. O tempo virou de repente e o dia virou noite. Uma tempestade com raios, trovões e ventanias surpreendeu Capixaba no começo da tarde. Ruas ficaram alagadas. Mais de 20 pessoas tiveram que deixar as casas. E você vai ver também na edição de hoje. Aumento de passagem no sistema Transcall. Horrível, não é? Péssima. Tiroteio num bar em Vila Velha. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas. E como sair do vermelho e organizar as contas agora no começo do ano? O TN te dá as dicas. É agora no TN2. Uma tempestade com raios, trovões e muita ventania assustou Capixaba durante a tarde. Após a chuva, diversas ruas ficaram alagadas na grande vitória. Agora eu vou chamar o repórter Vitor Zuccolotti, que tem as últimas informações ao vivo sobre a situação na grande vitória nesse momento. Vitor, boa noite pra você. 25 pessoas tiveram que sair de casa por causa dessa chuva forte, né meu amigo? É contigo. Boa noite, Brudan. Boa noite a todos que acompanham o TN2. Exatamente isso, minha amiga. 25 desalojados, 9 pessoas em Nova Venécia, 6 em Colatina, 4 em Ibirassuí, 4 também em Santa Leopoldina e 2 pessoas em Aracruz. Esses dados são da Defesa Civil Estadual, que inclusive já deu aí um panorama das últimas 24 horas de chuva. Chuveu 150 milímetros na serra e aqui na nossa capital mais de 75 milímetros. É muita água. Lembrando que esse cálculo é de 5 horas da tarde de ontem até 5 horas da tarde de hoje. E eu tô aqui na Avenida Vitória, nesse ponto aqui próximo, tô na Praça de Jucutuquara, pra vocês terem uma noção como é que tá a Avenida Vitória agora. Mais cedo ela tava alagada, depois escoou, mas ela já voltou a alagar ali perto do IFES. Olha lá como é que tá a situação. Tá congestionado, o pessoal tá tentando passar de carro, tá uma situação bem complicada, muito complicada mesmo. E como eu disse pra vocês, isso já aconteceu antes. A nossa equipe registrou o momento em que a tempestade hoje à tarde começou aqui na Grande Vitória. E as imagens são impressionantes. Confira aí no VT. As nuvens carregadas e o tempo abafado eram indícios de que vinha chuva forte por aí. E em poucos minutos o dia virou noite. E o tempo fechado tomou conta do céu. O temporal caiu pouco antes das três da tarde e pegou todo mundo de surpresa. Nossa equipe estava se deslocando para uma matéria quando começou a chuva. Era difícil enxergar a pista e os carros. Em cima da segunda ponte, muitos veículos ligaram o pisca-alerta e chegaram a parar, esperando a chuva diminuir para seguir viagem. Chegando em Vila Velha, a rodovia Carlos Lindenberg já tinha vários pontos de alagamento. E os carros passavam com cuidado. No bairro Cobilândia, várias ruas encheram rapidamente. Em Ataíde, um raio caiu em cima de uma árvore e ela despencou no meio da rua. Em Vitória, no centro da cidade, comerciantes até subiram as estruturas de metal para evitar que a água entrasse nas lojas. O volume de chuva era tão grande que cachoeiras se formaram na Pedra do Penedo. Na Avenida Beiramar, muito alagamento e motoristas cautelosos. E em Jucutuquara, até o canteiro central ficou coberto pela água. Já em Maruípe, os carros ficaram praticamente cobertos na pista. De acordo com o Incaper, o alerta é máximo para chuva forte aqui no estado até domingo, com risco de temporais e até mesmo chuva de granizo. Essas condições devem permanecer até o final de semana e por isso que o Incaper mantém o aviso meteorológico especial. Em alguns pontos também, o volume de chuva pode ser bastante significativo. Isso porque as chuvas não vão ser contínuas. Elas vão ser características dessa época do ano. Tempo muito abafado, a combinação do calor e de umidade favorecem grandes nuvens de tempestade. Essas nuvens acumulam muita chuva e dentro dessas nuvens, dependendo do grau de desenvolvimento das nuvens, pode resultar nessa chuva de granizo isolado. A chuva ainda foi registrada em Cariacica. Em Porto de Santana, uma escola ficou completamente embaixo d'água. E no mesmo bairro, várias ruas ficaram alagadas. No terminal de Itacibá, a situação também ficou complicada com o temporal. Em Colina da Serra, teve gente andando de caiaque no meio do alagamento. Durante a chuva forte, muitos raios foram registrados pelos capixabas. Até a Basílica de Santo Antônio, em Vitória, foi atingida. Infelizmente, a chuva que caiu hoje é esperada durante todo o mês de janeiro, em dias isolados. Caso essas chuvas que venham ocorrendo, elas possam causar algum transtorno, recomendamos que a população procure a defesa civil para que elas auxiliem em minimizar os impactos causados. Então, gente, vamos falar um pouquinho da situação da BR. A BR-101, no quilômetro 266, ali em Laranjeiras, está bloqueada totalmente, porque tem um caminhão atravessado sobre a pista central no sentido Serra, no sentido Norte, na altura do supermercado que vocês conhecem, que fica ali na região. Esse é o ponto de bloqueio que nós temos nas nossas rodovias por conta dessa chuva. E, olha só, vou pedir para o Braguinha aproximar um pouco mais, para você ter uma noção de como é que está a situação aqui da Avenida Vitória. A nova Avenida Vitória, a avenida que está passando por obras para se tornar a nova Avenida Vitória. Esse carro agora aí que você está vendo, está tentando dar um jeito de voltar, de sair. E ele está querendo fugir do alagamento, tentando entrar perto do IFES aí, como você vê, está tudo alagado mais uma vez. Hoje de manhã também ficou nessa situação, mas lá no fundo a gente vê também ondas sendo formadas por conta do pessoal tentando passar. E do outro lado, o Braguinha também pode mostrar que no sentido de quem vem para o centro para passar perto do IFES, já se formou um engarrafamento. O trânsito está um caos por conta da chuva que volta a cair com força aqui na Grande Vitória. A Braguinha deu as derivadas, mostrou para o pessoal de casa. Está complicado, tá, gente? É essa situação, Bruna. A chuva voltou a cair, deu aquela escoada, mas, olha, hoje à noite vai ser de muito trabalho e não tem nenhum. Eu vou mostrar para todo mundo, tá bom? Eu volto com você aí no estúdio, minha amiga. Tá certo, Vitor. Obrigada pelas suas informações e vai se proteger dessa chuva, viu? Olha, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora que vai aumentar o valor da passagem, viu? Pois é, a tarifa do sistema Transcall vai ficar 15 centavos mais cara. O reajuste foi anunciado hoje e começa a valer no domingo. É só virar o ano e o Capixaba já sabe. A passagem de ônibus aumenta. Para este ano, reajuste de 4% no sistema Transcall. Sendo assim, o preço da passagem passa de R$ 3,75 para R$ 3,90. Horrível, né? Péssima. E o pobre faz o quê? A gente que é salariado, quem precisa faz o quê? Meu percurso é de 15, 20 minutos. Você pagar quase R$ 4,00, eu acho um absurdo. Deveria dar mais manutenção aos ônibus, colocar mais ônibus na linha para depois pensar em aumento, né? O reajuste foi anunciado pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado. Ele explica que foi menor do que no ano passado, quando na ocasião houve um aumento de 11%. Ainda, segundo o secretário, esse aumento se explica pelos investimentos feitos no sistema ao longo de 2019. O diesel, por exemplo, subiu 5%, o acordo coletivo dos motoristas e cobradores 3,04%, carroceria, chassis de ônibus, já que nós renovamos a frota, o aumento, isso entra porque é um investimento do sistema. Tudo isso composto, isso monta essa fórmula e isso dá esse aumento. Fique atento aos novos valores. De segunda a sexta, o ônibus Transcall passa de R$ 3,75 para R$ 3,90. Aos domingos, a tarifa foi de R$ 3,25 para R$ 3,40. Já os seletivos de Vila Velha, Cariacica e Viana passam de R$ 6,05 para R$ 6,35. Os da Serra, de R$ 6,65 para R$ 6,95. E os de Jacaraípe e Fundão aumentaram de R$ 7,05 para R$ 7,35. Os ônibus do sistema GV também tiveram reajuste na passagem, de R$ 1,85 para R$ 1,95. Os novos preços passam a valer a partir do próximo domingo. Para quem depende do sistema Transcall todos os dias, o questionamento que fica é se a população está pagando mais caro para receber melhorias no transporte e mais segurança. A gente tem uma série de dificuldades, são muitas viagens, são milhões de viagens, milhões de pessoas transitando, a polícia não pode estar ao mesmo tempo, mas nós temos algumas previsões. Estamos junto com a Secretaria de Segurança, junto com as nossas forças policiais, desenvolvendo sistemas de tecnologia que possam estar operando e estar ajudando eles no Transcall. A alteração no valor da passagem foi anunciada quase um mês depois do reajuste no salário dos rodoviários. O valor de 3,04% proposto pelo Tribunal Regional do Trabalho foi aprovado em Assembleia dos Rodoviários e passa a valer neste mês de janeiro. Olha gente, as passagens dos coletivos de Vila Velha também vão ser reajustadas, viu? Passam de R$ 3,75 também para R$ 3,90 a partir de domingo. A Prefeitura de Vitória ainda não divulgou se vai ter ou não aumento da passagem na capital. E a seguir, a violência em Vila Velha. Uma pessoa morreu e duas foram baleadas. A gente confere agora imagens ao vivo da Avenida Fernando Ferrari, no trevo de Goiabeiras. Chove forte, pista molhada, hein? Cuidado, a gente volta rapidinho. Nem a chuva forte inibiu os criminosos hoje à tarde. Três pessoas foram baleadas dentro de um bar no bairro Alecrim, em Vila Velha. Uma acabou morrendo. Os dois homens e um adolescente de 17 anos estavam neste bar na Rua República, em Alecrim, Vila Velha, quando foram baleados. As marcas dos tiros ficaram na parede do estabelecimento que fechou as portas. Segundo testemunhas, por volta de duas horas da tarde, um carro com pessoas armadas chegou atirando contra os rapazes. Os três baleados foram socorridos aqui para o Hospital Evangelico. Uma das vítimas, de 27 anos, não resistiu aos tiros e acabou morrendo. Segundo informações iniciais da polícia, os três tinham passagens por tráfico de drogas, mas sem mandado de prisão em aberto. O outro homem sofreu quatro disparos e deu entrada no centro cirúrgico. Já o adolescente foi atingido de raspão. Familiares das vítimas estiveram no hospital. Abalados preferiram não passar informações. No bairro, o clima continuou tenso mesmo com a presença da polícia. Investigadores do departamento de homicídios foram até o local acompanhar o caso. A polícia disse que a ocorrência ainda está em andamento e o policiamento do bairro Alecrim foi reforçado. Nenhum suspeito foi detido até o momento. Quem tiver informações sobre esse caso deve ligar para o Disque Denúncia 181. Pois é, a gente viu aí mais um assassinato e ontem também em Vila Velha um inocente morreu, vítima de bala perdida. Apesar de frequentes esses casos de violência, o governo anunciou que houve redução recorde no número de homicídios no Estado. E durante a divulgação do balanço de 2019, o governador criticou autoridades que querem flexibilizar o porte de armas. Valdemir Rauta, de 34 anos, voltava do trabalho quando foi vítima de bala perdida na noite desta quarta-feira. Outras duas pessoas foram atingidas. Já na virada do ano, irmãos gêmeos foram baleados após tentarem fugir de assaltantes. Felício Araújo Soares, de 26 anos, não resistiu e morreu no hospital. Apesar desses assassinatos e outros que mostramos com frequência aqui no TN, o balanço anual da violência no Estado aponta para uma redução de quase 12% no número de homicídios. Em 2019, foram 978 mortes. 131 casos a menos do que em 2018. Desde 1992, é a primeira vez que menos de mil pessoas são assassinadas dentro de um ano no Espírito Santo. Das cinco regiões do Estado, apenas na região noroeste houve aumento de homicídios. Na região metropolitana, com 2 milhões de habitantes praticamente, essa redução foi de 15%. Nós tivemos em Guarapari uma redução de 35%, 22% de redução em Vila Velha, em Serra e essa redução também aconteceu em Vitória e apenas em Viana que houve uma pequena elevação. Na região norte do Estado, com 600 mil habitantes, nós tivemos uma redução também expressiva de 7%, que é o melhor resultado dos últimos 15 anos. A gente vai para a região sul, com seus 610 mil habitantes, e encontra também uma redução de 10%, o melhor resultado nos últimos 22 anos. A região noroeste, como já disse, teve um aumento de 6%, é um ponto de atenção, identificamos ali em Nova Venécia, uma necessidade de uma estratégia e no seu entorno. 2019 também foi marcado pela ousadia dos bandidos ostentando armas de fogo nas redes sociais. Mesmo assim, o governo destaca o aumento de 11% no número de armas apreendidas. Organizamos uma delegacia desarme especializada no comércio de arma, no contrabando de arma e de munições. Mas estamos tendo problemas no Brasil, porque muitas autoridades, eles incentivam, alimentam o uso da arma. E isso acaba com a flexibilização das leis no Brasil, aprovadas no Congresso Nacional. É mais arma, é mais munição nas mãos dos criminosos. Isso dá muito mais trabalho para os nossos policiais e aumenta muito o risco de a gente perder vidas. Bandidos roubaram um malote com 39 mil reais de um correspondente bancário no sul do estado. O dinheiro era transportado por um motociclista. Ele foi abordado por dois criminosos que estavam em uma moto. Um dos bandidos aponta a arma para a vítima e exige o dinheiro. O outro assaltante ainda confere o valor roubado. Em seguida, a dupla foge. O assalto aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. A polícia militar fez buscas na região, mas os criminosos não foram localizados. Quem tiver qualquer informação deve ligar para o Disque Denúncia 181. E no próximo bloco você vai ver. É possível começar o ano novo poupando um dinheirinho, mesmo que as contas estejam apertadas. Um economista vai dar as dicas, não perde não. Agora a gente confere imagens ao vivo do trânsito na reta da Penha. A gente volta rapidinho. Você consegue juntar dinheiro. Difícil, né? Mas um dos segredos é sentar, reunir a família e planejar. Não importa o quanto você ganha, e sim o quanto você gasta. Para te ajudar a poupar em 2020, nós ouvimos um economista. Ano novo, vida nova, tantos planos, reformar a casa, comprar um carro, viajar. Grande parte das metas e dos planos para este ano que está começando, envolve uma tarefa bem difícil. Juntar dinheiro. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mostrou que em 2020, quase metade dos brasileiros tem como meta financeira principal a economia. Um desafio e tanto. Juntar dinheiro não consegue juntar não, porque as coisas estão muito caras, sabe? Mas eu peço a Deus que dá tudo certo. Só o suficiente para sobreviver. Eu acredito que pode mudar, né? A esperança é o único que morre. Juntar um dinheirinho para chegar em 2021 mais folgada, né? Meu objetivo é de juntar um dinheiro. Preciso disso, necessito disso. A pesquisa também apontou que 30% dos brasileiros planejam fazer uma viagem. 28% pretendem reformar a casa. 27% querem tirar as finanças do vermelho. E tudo isso envolve apenas uma palavra, planejamento. O ano 2020 vai ser um ano, assim, de crescimento. Senta o esposo, a esposa, a família, os filhos, planeja, né? Durante todo o ano, relaciona suas despesas, fixas e variáveis. Tem que sobrar de 10% a 15%. Qual o objetivo? Você guardar esse dinheiro. Então, a ideia é você se planejar todo o ano 2020. E é preciso foco no objetivo. Ainda de acordo com a pesquisa, apenas 16% dos brasileiros conseguiram realizar as metas traçadas no início de 2019. O economista explica que mesmo quem já começou o ano endividado pode tentar juntar uma graninha no fim do mês, tomando cuidado com as armadilhas. O cartão de crédito mesmo é um grande vilão. Tentar economizar e guardar de 10% a 15% com a receita mensal. Estou endividado, a única forma é economizar. Eu tentar pagar dívida, ou então tentar renegociar a minha dívida, se for com o banco, com o financeiro que for, tentar renegociar. E a expectativa é boa. 65% dos brasileiros esperam um ano melhor na vida financeira. E para quem conseguir economizar e juntar dinheiro, fica a dica. Tem aquelas aplicações que você não pode tirar de emergência, que é um tesouro direto, que é um CDB da vida. Eu vou aplicar para 12 meses, 24 meses e assim por diante. Mas aquele que precisa imediatamente tirar o dinheiro, guarda na poupança, não deixa em casa, nem na conta corrente. Bota lá na poupança, deixa quietinho, rendendo lá, pelo menos atualizando a inflação. Eu espero que esse ano tenha uma mudança, que a gente possa estar juntando algum dinheiro, porque no ano passado não deu para juntar absolutamente nada. Verdade, boa sorte aí para a nossa amiga e bora poupar, gente. Não é fácil não, mas a gente viu que é possível. E olha, antes de terminar o jornal, uma última informação. Diversos pontos da Avenida Vitória estão alagados e o trânsito está bastante lento na região para quem vai em direção ao centro de Vitória. A opção é a Avenida Beira Mar. Uma ótima noite para você. Cuidado com a chuva. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho